Eita, já começou Bem-vindos no Jovem Samurai Mais um vídeo Meu Deus do céu Meu pai amado Nesse game daqui eu tô de Iaço mid contra uma Katarina Deixa eu me ajeitar aqui que eu ainda nem sentei direito na cadeira Esse cara aqui Ele tem o nome de Shaya, mas tem Sete de Katarina, eu não quero nem imaginar Quantos de Shaya esse safadinho não deve ter Hum, flechou, ok Uh Close, jogou bem, ele jogou bem Quase que ele me matou ainda A Katarina no nível 1 Contra o Iaço, ela é muito frágil Então Se você conseguir que ela chegue perto De você, no nível 1 Você provavelmente vai estar conseguindo Uma kill nela Agora eu vou dar uma segurada aqui Eu quero que ela se aproxime Na verdade Principalmente se ela gastar alguma coisa Que é quando eu vou ter mais pressão de kill em cima dela Gastou a adaga Não fiquei em cima da adaga da Katarina mesmo Que vocês estejam na frente Isso daí dá muito dano Essa wave aqui meio que Já puxou de qualquer jeito Nossa Nós dois jogamos mal ali Cara Que que foi aquilo Mano Ela jogou bem Zasso agora Ah, nem fudendo Ah, foi quase Se pegava mais um hit Eu matava o cara Mano Beleza Tô 6 agora também A Katarina também tá 6 Ela rushou o cetro Ela quer ter bastante sustain nessa lane Agora ele tá com mais minions Só que eu tenho Opa Eu tenho mais item Porque eu acabei de dar um back Tomar cuidado aqui Eu tô sem sustain E o cara tem bastante sustain ali Com aquele cetro E ele tá comprando poção também Fica longe da adaga Maldito Ele jogou bem Ha Ai, caralho, mano Essa foi muito boa, mano Ela vai me dar em caspa No que que me matou Ah, o Mastery, mano Não boto fé Eu fui pra, tipo Tentar beitar que ela virasse Se ela não me desse cá Ela ia morrer pro Warwick Então eu fui pra tentar Tipo, fazer ela virar pro Warwick E pegar aqui Meio Minha Aqui eu tenho Tô tendo, tipo Uma oportunidade Digamos assim Rara Porque é um Man Katarina Que realmente sabe Tirar proveito De todas as capacidades Do boneco Então ele me dá Uma matchup Interessante Tá ligado Matei Porque Os Man Katarina Mano Você vai identificar Que o cara sabe jogar Bem de Katarina Quando ele Desviar de todos Teus furacão Ali eu acertei No caso Porque Eu baitei pra ele Usar o E dele Todas as vezes Que dava Acho que são três A primeira Daí uma adaga Daí outra adaga São três vezes Daí ele tava sem E E não tinha como Ele desviar Então você pode fazer isso Ou outra oportunidade Que você tenha Tipo Dar um Beyblade Nela Meu amigo Jax Doutrinou a Katarina Eu nem vi o que aconteceu Mas ele Daivou ela Que crime Ali o Ahuik Só dei o E Pra pegar Assist Não ia roubar Aqui o dele Vixi A Katarina Vai de Triple Quando a Katarina Gira as adagas Vamos ver o HP Que ela saiu de lá Bem low Tudo bem Ela pegou um Double Eu vou pegar o First Brick Aqui Provavelmente Se bem que os caras Tão de Aralto Não Tá Tá A Venni tá vindo Pro mid O Mastery Tá fazendo drag Agora Caralho Agora não Doideira Tá Não tem como Eu contestar Aquele dragão ali Mas talvez Tenha como Eu pegar esse First Brick Aqui Me posicionando Mais pra Topside Pra ter por onde sair Porque tá vindo gente Aqui com certeza Estaca o Furacão E sai andando Igual quem não quer nada Eu tenho meu Flash E eu tô muito puto Bem O Vlad pega Nice Safizada Uma pra cada um Nada mais do que justo Ali eu dei o dash Na Katarina E não dei EQ Porque eu sabia Que ela ia dar o Chumpô De volta na Adaga que tava no chão Então O bagulho mais simples Era só Dar o dash Esperar o chumpô Dela E dar o Q Ah Corre Ela tava vindo em mim Ela tava vindo em mim Mano Mano Jax Is not happy E eu também não Mano Que isso Que isso Mano A maior Das perguntas É porque Eu fui parar Aqui com 5 de HP E saí vivo Nossa Katarina Tu mamastes Nossa Eu mamei Mano Meu amigo Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu dei esse dash? Óbvio que eu fiz isso Porque eu sou meiaço E um verdadeiro meiaço Não precisa de motivo Aparente Pra se matar A wolf Dá né E o Jax Estartou uma fight E o Jax morreu E mataram todo mundo Eu vou bullying Esses caras aqui Se eu acertar A ult nos dois Eu vou aí De engage Ai ai Puxar Puxei o master Nice A soraquinha Deusa Vale Vem cá Vem cá Meu pai Amado Eu tô Tancando a torre Ninguém Tá me vendo Não Que? Eu não tinha ult Mano Isso não é uma montanha De me deixa em paz Por favor Mano Eu não quero lutar Agora 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 velho Puta que pariu Eu vou ter que lutar Agora velho Tá Eu tive que flechar Pra sair vivo Tinha o master E o trinda Eu não queria lutar Porque eu tô com dois Canabag Faltou um pouquinho Pra fechar Dança da morte Eu acabei de perceber Que nesse game daqui Tipo Não tem ninguém Pra levantar pra mim Só tem eu que levanto No meu time Bem Agora Hum Eu vou azucinar Esse cara aqui Mano Nice Só beitado Eu não solo master E mais nesse ponto de jogo Mas Eu puxei ele pra Soraka Porque eu sabia Que ela ia dar silence No caso Eu não solo master E porque Ele dá o Q No meu Q Tipo Ele vai cancelar A minha ult E o dano E o dano do meu furacão Então Eu precisava do silence E da Soraka Acho que o Trynda Tá meio que dando sopa Ali Hum Eu que meio que Dei sopa aqui O master foi solo Na verdade Trollou Dragão provavelmente Vai ser nosso agora Eu tô sem flash Tô suave Em levar essa torre Aqui Na real É Eu acho que vai ser game Calma aí O master E tá muito puto Saindo da base É Foi game GG Então é isso Esse game eu acho que Melhor Iaço Calma aí O que o cara falou Depois eu vou ver na edição O que ele falou É isso então Não sou eu quem tô dizendo Melhor Iaço Que já joguei contra Em 3 anos Isso quer dizer Que se você não se inscrever Agora no meu canal Pra me acompanhar Só daqui a 3 anos Que você vai encontrar Um Iaço Que joga tão bem quanto eu E aproveita Porque tá faltando Apenas 998 mil inscritos Pra eu conseguir chegar a 1 milhão Então me dá essa forcinha Esse game aqui Eu acho que foi meio Meio paradão Tá ligado Não teve muita kill Não teve muita coisa Mas Jogo que não tem quem levanta Pro Iaço Às vezes é assim mesmo Tu tem que levantar Então fica meio difícil De comprar uma fight Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem like Se inscrevam aí no canal Eu sou o Muni Aço Trago muito conteúdo Relacionado a ele Ensinando a jogar de Iaço Ensinando a fazer as coisas Direitinho de Iaço Suave Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau